Estamos chegando aonde? Aonde? Olha lá, dá zoom, dá zoom. Eu sei dá zoom. Peraí, aí. Continue minha menina nesse vídeo. Mas quer foto? Ah, tá bom, Osasco. Aê! 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 Daqui a pouco tem show do Arigatões, lá em Osascus. Sérgio Osascus. E é isso aí, né? É isso aí, meu? É isso aí. É isso aí. Intro. Põe a intro agora. A intro é agora. Aê! 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 Show musical. Que cosplay é esse aí, ó? É Joker, eu toquei. Não tô entendendo. Quase isso. Isso aqui é trabalhador. Trabalhador. Vem de outra cidade. Ficava fumando. Fiz em uma hora e dez. Isso aí. Isso aí é recorde, hein? Uma hora e meia, tá? Eu tava marcando. Mano. Pega aí. Pô, eu ainda tô... Me alegre por baixo. Que é meu figurino, pô. Pega as coisas e sai lá pro camarim. Bora lá. Tinha de bosta tudo já. Olha lá. Que tá aí, ó. Mami! Ah, filha da f***. E aí, homossexual! E aí, gaysão, cara. E essa camisa de vocês aí? Vocês compraram onde? É essa aqui, mano. Como vai? Boa. Põe a t-vê. Volta aí no DJ. Tá divertido, velho. Daqui a pouco, vamos arregaçar, né, velho? Daqui a pouco, vamos arregaçar, né, velho? Uau. É o meu coração. Eu vou lá. 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 Tchau. Tchau. Tchau.